Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do aumento do preço da gasolina que já está acontecendo em vários estados em virtude da volta do ICMS. Olha só que surpresa, quem imaginaria isso, não é? É o que eu falei desde a primeira vez que havia aquela discussão sobre a volta dos impostos federais na gasolina. Ah, o imposto federal da gasolina é só 30 centavos, é só 50 centavos? É, mas vai abrir a porta para o ICMS dos estados. Essa notícia foi sugerida por Dalton, Gagil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois é, a Folha de São Paulo parece surpresa agora. Olha, quem imaginaria que o ICMS dos combustíveis iria subir agora? Olha, só fala até num tom assim de que talvez estejam tentando minar o governo Lula, piorar a situação do Lula e coisa e tal. Aqui o pessoal, surpresa total, o imposto está de volta e agora os brasileiros vão ter que pagar o preço. Ou seja, surpresa para quem? Eu falei isso aqui em todos os meus vídeos que eu falei sobre o aumento do combustível. Eu sempre deixei claro, a volta do imposto federal que o Haddad conseguiu lá com o Lula, reonerou os impostos federais, era um problema, lógico, já é um problema. Imposto é roubo, é sempre roubo, não deveria haver esse imposto sobre combustível. Mas, de qualquer forma, o que o Haddad falava? Não vai aumentar só 30 centavos, no final aumentou 70, 80 centavos, mas beleza. 30 centavos, 80 centavos, ainda é relativamente pouco, subiu só um pouquinho a gasolina. Mas o que eu avisei para vocês, qual que é o grande problema? O grande problema é justamente o ICMS. Quando o Bolsonaro fez a redução dos impostos lá em 2022, ele fez num grande acordo, entrando os estados, inclusive. Então, o governo federal abriu mão da parte dele de arrecadação dos impostos dos combustíveis e também forçou os estados a reduzir as alíquotas do ICMS. E essa redução dos estados foi muito maior do que o governo federal. Por quê? O imposto federal é um valor percentualmente pequeno. O ICMS é grande para... Aqui no Rio de Janeiro era 35% do valor do combustível era imposto. ICMS, para o estado do Rio de Janeiro, teve que cair para 18%. Olha a diferença que tem aí, mais de 10%, quase 15% a menos de valor por conta dessa diminuição do ICMS. E aí, o que eu falei? Qual que era o grande problema que eu falei com esse retorno, a reoneração do combustível a nível federal? Porque, óbvio, os estados vão olhar agora e falar, não, espera aí. A gente tinha um acordo lá no ano passado, que o governo federal abria mão da parte dele, os estados abriu mão de uma parte para não onerar a população. Agora, o governo federal voltou a cobrar, a gente quer voltar a cobrar também. É natural que isso aconteça. E o que está acontecendo é exatamente isso. Vários estados brasileiros já estão subindo. Minas Gerais já subiu, outros estados também já estão... O Ceará já subiu, o Amapá, o Maranhão... E eu vou dizer um negócio para vocês, é pior do que vocês estão pensando. O que eles subiram agora, eles não recuperaram toda a margem que foi perdida. Eles subiram só um pouquinho, porque eles também não querem ser acusados de estar aumentando o preço do combustível. Subiram só um pouquinho. Mas adivinha o que vai acontecer? Todo estado é deficitário, todo estado perde dinheiro, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro... Rio de Janeiro está quebrado já, há décadas que o Rio de Janeiro está quebrado. Aí o que acontece? Sempre tem um problema de onde é que a gente vai conseguir mais dinheiro. Adivinha? Onde é que eles vão achar para conseguir dinheiro a partir daqui? Justamente aumentando de novo o valor do ICMS na gasolina, nos combustíveis. Ou seja, isso vai ser a tragédia da gente daqui para frente, por conta do governo Lula não querer ser um governo de economia. Ele quer ser gastador, ele quer gastar mais. Então ele quer arrecadar mais dinheiro, cobrar mais impostos das pessoas. Isso prejudica todo mundo, né? Fica o pessoal aí achando bonito que não, que o Haddad fez o equilíbrio fiscal, olha só, vai cobrar da gasolina e coisa e tal. O que eles esquecem é que o correto de você fazer equilíbrio fiscal é o governo cortando despesa. É o governo gastando menos. Mas no caso do PT não dá, né? Porque o PT quer dar dinheiro para os amigos todos, quer botar todo mundo, toda a turma da esquerda mamando nas tetas do governo, aquela corrupção maluca que eles têm vontade, aquela coisa toda que eu não sei como essas pessoas votaram no Lula sabendo que isso ia acontecer. Porque todo mundo sabia que isso ia acontecer. Eu não sou um cara brilhante para ter essas visões antes do tempo, não. Isso é uma coisa óbvia. É só você olhar para as coisas e você percebe o que está acontecendo. Esse tipo de coisa era evidente que ia acontecer. O governo Lula quer ajudar os amiguinhos dele da América Latina. Ele já está fazendo tudo para ajudar os amiguinhos da América Latina. Vocês lembram quando o Bolsonaro conseguiu um desconto na tarifa de Itaipu, da Luiz de Itaipu? Negociando com o Paraguai e coisa e tal. Conseguiu um desconto enorme na tarifa de Luiz de Itaipu. Olha que coisa! O novo diretor-geral da usina lá de Itaipu, indicado pelo Lula, vai subir de novo a tarifa. Eles vão ampliar a tarifa de Itaipu para, olha só, fazer... Vamos retomar a missão de Itaipu, vamos reconfigurar os investimentos, retomar a agricultura familiar, trabalho com pescadores, política regional de crescimento, sempre casada com programas do governo do presidente Lula. Vão aumentar a tarifa de Luiz de Itaipu, que você paga, porque você usa Luiz no Brasil. Todo mundo no Brasil acaba pagando essa tarifa de Luiz do Itaipu. E para fazer o quê? Programas do Lula lá de agricultura familiar, ou seja, dar dinheiro para o MST. E políticas regionais de crescimento, ou seja, empregar os amigos do Lula para eles ganharem algum dinheiro lá em Itaipu. Essa é a tragédia. Mas, como eu disse, é tragédia anunciada. Todo mundo sabia que o Lula iria fazer isso. Quem não percebeu esse tipo de coisa, das duas, uma. Ou é muito burro, puta que pariu. Vou te falar um negócio, é muita burrice para ter votado no Lula sem perceber esse tipo de coisa. Ou, segundo, está no esquema, está ganhando dinheiro com isso. Então, quem está ganhando dinheiro com isso, não dá para fazer nada. O pessoal das boquinhas lá, eu tenho certeza que aquela artistaiada da Globo toda, aquele pessoal da elite progressista brasileira, está feliz da vida. Era isso que eles queriam mesmo, tirar dinheiro do Estado. Enfim, mas para você, para nós, para mim, o que resta é isso daqui. Vai aumentar o imposto. Agora vai aumentar o imposto dos Estados também. O ICMS vai aumentar o preço da gasolina consideravelmente. Verdade seja dita, existe um fator que está ajudando o Lula nesse ponto, que é o fato de que o valor do petróleo no mercado internacional está caindo. Então, ao contrário do ano passado, que em virtude de incertezas com relação à guerra da Rússia e da Ucrânia, o preço do petróleo subiu. Agora o pessoal já viu que a Rússia está quebrada mesmo, perdeu a guerra, não vai ter futuro ali. E esse ano a gente vai ter uma recessão no mundo todo, então deve ter menos consumo de petróleo. Então, no final das contas, o preço do petróleo está caindo esse ano. Então, isso é menos mal. Significa que vai subir menos o valor final do combustível. Mas, ao invés de você ter mais redução do combustível, que é o que você teria se fossem mantidas as taxas de imposto, o que você vai ter agora com o Lula? Você vai continuar pagando caro na gasolina, ou talvez pagar ainda mais caro na gasolina, só para a turma do Lula conseguir torrar o dinheiro com inutilidades, com projetos sem sentido, com ideias idiotas e, lógico, embolsar a maior parte, que é o que eles fazem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.